O que Michel Pereira fez com o russo Zelim e Madaev na penúltima rodada não tem nem nome. Além de fazer o ex-campeão do Fight Nights de bobo dentro do octógono, no finalzinho rolou até um festival de tapa de mão aberta. E tirando a licença poética, essa havia sido a primeira grande atuação madura do Michel no UFC. Focado de cabo a rabo no resultado, na evolução como lutador, deixando as piruetas e o entretenimento em segundo plano. É bem verdade que ele já havia impressionado na estreia, principalmente pela capacidade física, pela explosão, mas como acabou no primeiro minuto, não se viu muito. Contra Diego Sanches também destoava, maltratava o veterano até o fim, até o momento do deslize, né? Deu uma ajoelhada ilegal que custou a derrota por desclassificação. O ponto é que mesmo que o cartel no UFC fosse pouco impressionante, né? Tava empatado, duas vitórias e duas derrotas. A única mancha vermelha de fato foi aquela noite sofrível contra o estreante canadense Tristan Connolly. Michel teve muitos problemas no corte de peso, se exauriu dando pirueta desde a entrada e acabou perdendo pra um cara que veio da categoria de baixo. Mas ainda assim, ele já tinha tirado esse sabor amargo da boca dos fãs e tava em clara ascensão, encontrando a sua identidade vencedora. Um jogo mais útil do que espetacular. Pois bem, então os matchmakers resolveram casá-lo com outro jovem muito promissor. Na verdade, o mão de pilão da vez. Falo de Kaylin Williams, que em duas lutas no UFC contra caras relevantes, né? O Alex Morono e o Abdul Hazak Al-Hassan, não completou somando os dois um minuto de trabalho. Ele é um daqueles que se encosta com a mão direita, é fim de papo. Então mesmo com pouquíssimo tempo de casa, Cal já era um dos caras mais temidos da categoria fora do top 15. E Michel simplesmente teve mais uma exibição de gala. Não só anulou completamente essa mão direita de forma técnica, se movimentando bastante e dominando completamente a distância. Em momento algum, esteve parado estático na linha de tiro, que é exatamente o grande problema contra esse tipo de adversário. Mas ainda assim, tocou mais a cabeça, a linha de cintura e botou pra baixo com extrema facilidade quando precisou pontuar. Ou seja, provou que tem jogo, recurso e pode ser paciente e estratégico pra engabelar caras perigosas. No duelo das promessas de 26 e 27 anos, então, melhor pro mais velho, que venceu por 2 a 1 na opinião dos três jurados. Sendo que o primeiro round que o brasileiro perdeu foi extremamente parelho. Das três mãos mais duras que o Williams jogou, duas ficaram na guarda. Aliás, o Michel conseguiu fazer o caos parecer um lutador limitado, muito dependente daquele direto de direita futebol clube. E os adjetivos são os mesmos de sempre. Michel é fisicamente muito prendado pra categoria até 77 quilos. O único problema é o corte de peso, porque nela ele é alto, muito forte, tem envergadura vantajosa e rápido. Basta notar como o Jeb tocava e ele tirava todo o corpo antes da resposta do Williams, que é menorzinho. Provou também que quando não dá dois mortais por round, tem boa resistência física, terminou inteiro, pressionando o Williams, que já estava claramente cansado. Curiosamente, em entrevista ao Combate.com, Michel ainda reclamou do octógono menor do Apex, né? Que ele não consegue soltar ali todos os seus golpes mais mirabolantes, etc. Então, de repente, em nome da eficiência, é melhor manter o Michel lutando em Las Vegas. Brincadeiras à parte, por tudo isso, essa combinação interessante de Karate com Jiu-Jitsu, ele leva nota 10 pela performance do último sábado. Pra quem não lembra, contra o Russo, eu dei nota 9.9, porque no final, ele acabou pedindo o Jorge Maisvidal, um cara que tá muito longe dele na categoria, e acabou sendo um tiro na água. Sim, Michel deu mais um tiro na água, é verdade, mas dessa vez vou isentá-lo de culpa. O alvo dessa vez foi o ex-campeão dos leves, Anthony Petsch, que havia lutado e vencido mais cedo. Acho eu que foi um tiro na água, porque o Petsch é o 12º do ranking, e o Michel desranqueado, ou porque há desnível nos quesitos popularidade e história? Não, absolutamente, tanto que o Petsch estava enterrado no card preliminar, e Michel teve ali a exposição do card principal. E sim, isso denota o tipo de evidência que a empresa tá dando pra cada um, sem contar que o UFC adora transferir a popularidade de veteranos pra jovens. Os problemas são que, um, Petsch pós-luta avisou que vai voltar definitivamente pra categoria até 70 quilos. Até abriu o coração em entrevista ao Ariel Hawane, e disse que ele lutar com 77 quilos é desleixo de quem tava passando por uma fase muito ruim, abusando de álcool e etc. E dois, essa foi a última luta no contrato com o UFC, e o tom adotado foi meio que de despedida. Disse não ter mais qualquer tipo de apego à empresa, lembrou que seu irmão mais novo, Sérgio, não tá mais lá, já foi contratado pelo Bellator. E, sinceramente, se fosse eu, consideraria bem mais jogo trabalhar agora pro Scott Coker. Primeiro porque tem mercado, vende duas vitórias, ainda tem 33 anos, não é daqueles veteraníssimos que talvez encontrassem a porta fechada. Segundo porque ele poderia recobrar o ânimo de disputar um cinturão novamente, liderar cards e etc. E olha que o Bellator tá precisando encorpar o peso leve, porque perdeu o Michael Chandler recentemente. Fazer de cara Anthony Petsch vs Patrick Pitbull seria excelente. Mas voltando pro Michel, por que não um Geoff Neal vindo de derrota pro Wonderboy, um Belal Mohamed, ou até o Rob Lawler, se esse não for cortado agora no próximo mês? Acho sim que as três últimas performances dele sustentam esse pedido por um top 15. E o recado final é, passem a levar o Michel mais a sério, porque com 27 anos, a experiência de 38 lutas profissionais pelo mundo, e essa combinação de atributos físicos e técnicos, ele é um dos melhores nomes sub-30 que o UFC tem pra trabalhar na temporada de 2021. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acham que o futuro reserva pro Demolidor, pro Paraense Voador, ou qualquer que seja o apelido no momento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Agradeço aqui, deixar já o meu agradecimento de final de ano aos membros do canal do Sexto Round, que estão financiando todo esse conteúdo novo, essa assiduidade, podcast toda semana, tem o Fala Membro, tem o Sexto Round Reage, o Top 6, tudo isso é graças a vocês que estão concorrendo em dezembro as sete camisas do canal. Então, novamente, muito obrigado. Quem ainda quiser virar membro em dezembro, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Fechado? O podcast do Sexto Round essa semana rolou um pouco mais cedo, tá bem divertido, bem engraçado. Eu, André e Lucas Carrano fizemos previsões, previsões bombásticas, furadíssimas, provavelmente, sobre como será o 2021 do MMA pra conferir. É só clicar aqui do lado ou ir nas plataformas de áudio, né? Google Podcasts, Apple Podcasts, e Spotify. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.